Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste And up, eu sei que o áudio tá um pouquinho abafado aí, né galera? Mas é porque eu tô infelizmente no outro celular que tá bem Eu tô no celular da minha namorada, vocês tem uma noção, tropa Tinha uns três vídeos, né galera, que eu tinha gravado e tava no computador E o Platina 3 lá dentro da sala, agora eu vou quebrar o carro dele pra dar prejuízo, né Bem, que esse Platina já tinha que me matar dano, me deu prejuízo E agora ele vai ver o que é tomar prejuízo, né tropa Ele vai ver o que acontece com quem dá prejuízo pro áudio Platina, vamos pegar logo o combustível, ó 324 combustível, eu já falei Platina, coloca no máximo, no máximo estourando 150 de combustível no seu carro Passou disso, é burrice Platinovich, ele é escravizão Platinovich Mas algo não me serve na escravidão Não Platinovich, escravidão É, pode ser também, né Escravidão ou escravizão, né Platinovich Porque escravizão é que você tem a visão de escravo, né Bem, você leva um monte de combustível sabendo que alguém vai pegar E o escravidão é que dá o luto pros outros, né Pra quem? Você é os dois então Platinovich Bom, eu vou quebrar o carro dele Fui lá na barra do 3612 Bom, galera, como eu tava falando pra vocês Agora eu só vou ter um bafado, né Como eu tinha esse vídeo no computador E eu só tenho agora o iPhone até que chega o outro celular O iPhone, galera, pra você conseguir copiar as coisas do celular pro computador É muito simples, é só você ir lá copiar e colar Ah, pra você copiar as coisas do computador pro celular Pra um celular, galera, aí você precisa ter uma passagem aérea aí pra Vênus E conseguir, né, depois de ter uma passagem pra Vênus Lá em Vênus você falar com os marcianos E lá dos marcianos aí eles vão... Você tem que trabalhar pra ele durante alguns bilhões de bilhões de anos Luzes E você vai trabalhar todo esse tempo Platinovich A troca de um passaporte pra Saturno E aí lá em Saturno você vai estudar, fazer uma faculdade E aí eles vão conseguir finalmente te entregar um pendrive, tá Platinovich? E depois desse pendrive você vai ter que passar pelo solo Sobreviver, pegar a carona e ir pra Plutão Então, depois de Plutão, aí você volta pra Terra, galera Depois da Terra, aí você vai conseguir aí finalmente, né Copiar alguma coisa do computador pro celular Pro iPhone, no caso, né, pros 9 Infelizmente, essa é a vida de quem usa iPhone, né, galera Mas, ó, por que não fala celular? Porque aquelas pessoas falam iPhone Porque iPhone não é um celular, galera É uma imitação de quem gosta de iPhone, né, galera Eu falo logo que eu realmente não gosto mesmo, tropa Eu literalmente não gosto de iPhone, né Nunca gostei E eu tenho um que eu ganhei de presente, tá, galera Mas eu mesmo não compro iPhone, tropa Não gosto mesmo Um dos maiores motivos, galera, que eu não gostar do iPhone Então, né, justamente por causa disso, tá, galera Que é a questão de você não conseguir copiar as coisas, né É uma procuracinha do caramba, né, tropa Pra você fazer, né, não é uma coisa impossível, tá Que nem eu tava falando pra vocês aqui, tá, galera Ó, o cartão vai fazer a sala de cartão Eu vou prender ele de novo, tropa Só que dessa vez eu vou lá na base Vou pegar o cartão Vou pegar o loot dele lá dentro, ó Ele tinha cartão roxo Tinha um monte que foi lá na mochila, né, galera O loot dele, na verdade Olha, ó, 95 de... De resistor Platinum E comprei ele de novo lá, coitado Agora eu já vou lá na base, galera Vou pegar o loot dele Vou voltar aqui na base Pegar o cartãozinho azul, ó Prontinho, tropa Agora eu vou voltar lá E vamos pegar as coisas dele dentro da sala de cartão O coitado vai tomar um prejuízo insano, né, bem Duas vezes caindo nessa armadilha E não foi o suficiente pra aprender, né, galera Teve que cair outra vez, né, bem Agora vai tomar o famoso prejuízo, né, tropa E eu vou fazer o seguinte, galera Vou pegar o loot dele Vou ficar aqui quietinho Atrás da sala de cartão Na hora que ele vir aqui pegar a sala O loot Aí eu vou... Eu consigo matar ele, né, galera Eu acabo pegando mais loot ainda Vou deixar ele com mais raiva, né, galera Gasta matar ele com o próprio loot dele Vamos ver se o loot dele tá aqui ainda Opa Marca do... Ah, não, ele tá lá ainda, galera Ó, não deu liberação não Bom, eu tenho a cama ali fora Vou ficar esperando aqui dar liberação Não, é que der liberação Eu vou lá e coloco o resistor e sai As suprimentos estão aqui Suas habilidades são nice Você é muito habilidoso Isso, dá um tinho Isso, mostra as minhas armas que você tem Vai Nice Vai, Bettina Atira aí, vai Gasta seu loot Gasta suas munições Você vai perder seu loot de qualquer forma Eu tô com cartão dessa vez Dá uma olhada na rodada de guerra Se não tá lá comentando Geralmente vocês falam Oh, eu dou tanto loot Dou tal loot Pra poder alguém me tirar da sala de cartão Aí alguém vem aqui e mata ele Vem uns três, quatro Aí vem aqui e tirei da sala de cartão E mata ele, né, próprio De qualquer forma Esse negócio de você ficar Prezendo a sala de cartão, galera E pedir ajuda pra alguém Numa rodada de guerra Se fosse lá Oh, boa Uma boa tropa Agora pega o meu cheiro Acelera, velho Acelera Perna pra quem tem, Brutinobis Mas, galera Tomara que ele morra Na radiação, né Mas se eu morrer Eu vou usar o resistor, galera Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Bom, coloquei tudo o resistor Não vai dar tempo, velho É, vou usar o resistor Acho que compensa, né, galera Usar o resistor pra pegar um loot bom desse Vai, abriu Boa Ah, vou ter que usar, galera Não vai ter jeito Boa, use Cadê o cartão roxo? Nossa, ó Aquela senha automática do Nova Que veio pro jogo, troca Boa Cadê o cartão roxo? Filha da mãe Troca pegou Ih, ó o número do Estilo ali, ó 66 Lasco, vai dar merda Vai dar merda Pode ter certeza que vai dar merda Bom, vou guardar que eu uso isso aqui Não Pra você me tomar que eu guardar aqui, né Que se caso aí me matar Pelo menos eu não perco Ó, tem silenciador Tem empente aumentado Tem tudo ali, galera Beleza, só deixar isso daqui Isso aqui eu deixo aqui Pronto Só pra ele chegar aqui agora Ah, o loot bom mesmo Acho que ele Acabou liberando o copo Gastou dinheiro à toa Ah, é à toa, não, né Galera Bom, mas gastou dinheiro Do jogo, né Troca Então, se lascou De qualquer forma Ó, lá vem Lá vem Lá vem Vem, Platina Vem, a Cinderela Ih, caramba Ele vem armado, galera Lascou Lascou Agora, se tiver Lascou 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 Que isso, rapaz Droga O meu reviver Não tem que recarregar ainda Meu Deus Tira respeito Lá vem Imagina Fazendo platinagem Sempre Isso que eu falo pra você, galera Sempre tem É, olhar Porque eu nem percebi Que eu tinha outra Outras armas ali Mas não deveria ter usado O reviver ali não, galera Por quê? Porque eu tava com a uso E eu tinha acabado a munição Então não adiantava Eu usar o reviver, galera Porque eu nem tinha munição O cara nem ia escaparado Igual um berço Estimando recarregar a arma, né, velho Acabei fazendo uma platinagem, né, galera Acabei usando o reviver à toa Um deles eu usei Ah, que bom, né, galera Eu usei Um deles eu usei Pra pegar o loot, né Já o outro usei à toa Acabei terminando Pra falar, né, galera Comecei a falar e não terminei, galera Falando a respeito do áudio Do vídeo, né, galera Ficando um pouco bem abafado, né Troca, infelizmente Porque eu tô no outro celular, tá, galera Abra! Eu gravei os vídeos no outro celular, tá, tropa O celular emprestado Do meu namorado O Android também Então tive que copiar os vídeos Do meu computador Pro celular Android Emprestado E editar o vídeo Depois de passar de novo Pro computador Daí no celular da minha namorada Não sei se tem que Mas o áudio Ele é um pouco Meio abafado, assim, galera Como se estivesse Entupido, né Aqui onde você fala, né, galera Onde você grava Só que não sei o que é, troca Mas eu espero que vocês entendem Isso aí, né, Platinovski Em breve já tomem Com o celular novo aí, né, troca Já vou gravar aquele vídeo Insano pra vocês também Mostrando pra vocês Como que é o celular Se compensa Se vale a pena Você comprar um celular desse É um pouquinho Deu caro, né, galera Então eu vou trazer um vídeo Pra vocês aí Do passo a passo Se realmente compensa Se vale a pena Você comprar um celular Despreço Se vale a pena Você comprar esse modelo De celular Que todo mundo fala, né Que é um celular Muito bom, né, galera Neste caso, então A gente vai descobrir Isso junto, né Mesmo, Platinovski Ó, eu tô abasindo Foi um lootzinho Até bom, né, galera Ah, falei demais, tropa Ei, meu Deus Já falei demais Cadê o loot? Platino Vamos farmar, Platinovski Seu preguiça Maria preguiça É o que define esse Platinovski E agora eu peço novamente Pra você, Platinovski Deixa o like no vídeo Que é muito importante, bem Mas como assim, ó Vai ficar através do like, galera Tem muito like Quer dizer o quê? Se vocês gostaram desse vídeo, né, Platinovski Então, se vocês gostaram desse vídeo Obviamente, eu vou fazer outro vídeo Igual, né, bem Vou fazer outro vídeo aí Que vocês gostem, né, Platinovski O comentário também, né, tropa O comentário também é muito importante, galera Por quê? Pra gente manter uma comunicação, né, Platinovski A gente tem muito comentário Não tem que responder ainda, né, galera Tem que responder ainda, né, galera Platino Vamos largar de preguiça, Platinovski Mas não é preguiça É muito comentário Muito mesmo Tem que comentário Que as pessoas comentam aí De vídeo lá Os primeiros vídeos que eu postei no canal Vídeo já veio de três Três anos atrás, né, galera Então tem que responder todo mundo, tá, tropa É por isso que às vezes eu demoro um pouquinho Pra responder vídeos aí Do vídeo novo, né, galera Comentário do vídeo novo que eu postei Mas eu sempre respondo todo mundo, tá, galera Com o maior carinho do mundo Seria muito bem responder uma pessoa E copiar e colar o mesmo A mesma resposta, né, galera Nos outros comentários Só que é um tipo de coisa Que eu falei pra vocês Que eu jamais vou fazer, né, galera Ó, tem um cartãozinho azul Boa, Platinovski É um tipo de coisa que eu nunca vou fazer, tá, galera Então eu sempre vou Ler cada comentário individualmente, tá, galera Vou responder todos Com o maior carinho do mundo, tá, bom Eu também vou fazer o que todo mundo faz, galera A maioria das pessoas faz isso Pra ficar Copiam uma resposta E ficar colando Nas outras perguntas Pra poder responder um monte de gente Ao mesmo tempo, né E esse tipo de coisa eu não vou fazer, tá, galera Então eu sempre vou olhar Cada comentário E sempre vou ler todos, galera Com o maior carinho do mundo, tá, bom Então se inscreve no canal Também deixa o seu like E comenta no vídeo Pra achar o que você tá achando Dos vídeos, tá, bom Mas, Alfa, você fica me ameaçando Alfa, se eu não deixar o like Eu vou tomar raid pelo gabinete Bem, é isso mesmo, Platinovski Os hacks voltaram, viu Esse dia até falei no grupo lá Dos membros, galera Falei, poxa vida Hoje eu entrei no servidor E não achei nenhum hack Realmente o Leste tá tirando os hacks do Leste, né E acabei entrando no servidor Quando eu fui entrar Acabei de falar isso, galera Voltei pro servidor Que eu tinha saído pra editar o vídeo E quando voltei pro servidor Acabei morrendo com o hack, né Morri no ar, galera Voando O hack me matou com um cutelo, né Na verdade, o hack infeliz Ele tava brigando Matando um cara que tava embaixo No cutelo, galera Tava uma briga de cutelo E o hack matou esse cara E aí, como tava voando Ele tava passando perto O hack acabou me matando, galera Voando É porque eu tava perto, né Até que era aqueles hacks de PC, troco Não sei como é que funciona isso aí Mas, enfim É isso aí o vídeo, galera Continua amanhã Valeu